adobe design cc página mestre olha só como eu estava mostrando pra você aqui nós temos então as páginas 10 só que aqui nós temos as páginas mestre a master tá tudo que você fizer aqui nas páginas mestre ele vai aplicar aqui embaixo inclusive numeração de página que a gente vai ver um pouquinho mais à frente tá olha só a tá mas eu não entendi o que significa beleza então digamos que aqui na aqui na nossa aqui por exemplo olha só eu gostaria que toda a página 2 aqui ficasse com fundo preto então vou pegar a página 2 aqui assim tá então a master não é somente a página 2 daqui então vou selecionar vou criar um box um box sobre essa página pode ver que só tá marcado aqui você tá que vai ter um fundo preto prontinho então a página 2 a página 2 tem um fundo preto um fundo black a mas agora páginas lá página 4 a página na página 5 que a página inversa aqui a página 5 eu vou dizer que ela vai ter sobre uma caixa aqui ó só vai ter aqui por exemplo um fundo azul a página 5 vai ter um fundo azul e assim então nós podemos ir criando né página página mas o seguinte eu tenho uma revista aqui de 50 páginas e eu quero por exemplo que a 50 tenham um fundo preto já pensou o trabalhão que você teria ou por exemplo eu quero que a 50 a 50 páginas tem por exemplo a logo aqui no cantinho o cantinho da empresa tá ou da revista né enfim você quer definir um padrão por isso que nós temos aqui nós temos aqui as páginas mestres então que seria o caso aqui como por exemplo espera aqui de novo ó eu vou pegar aqui vou apagar eu venho aqui em cima na página mestre ó aqui em cima na página mestre aqui na página mestre ok esta aqui ela é da esquerda e aqui eu tenho as da direita então aqui eu vou pegar aqui pegar a página mestre da esquerda e então eu vou criar criar um padrão aqui e eu vou dizer então que todas as as páginas da esquerda espelhadas à esquerda elas tenham um fundo preto prontinho então tudo que você criar dentro dessa página mestre aqui ele vai aplicar a todas as páginas da direita a esquerda e se você pegar aqui as páginas da direita ó lógico que vai pegar essa aqui também essa aqui é da direita né se você pegar aqui é da direita a mas é a capa mas daí você teria que fazer separado então a gente vai fazer o seguinte vamos pegar aqui e vamos criar um box eu teria imagem de sangria aqui que seria o ideal a gente respeitar mas aqui é só para exemplo aí está então todas as páginas da direita fundo azul ok e essa aqui começa na direita que termina da esquerda então isto na nossa página mestre por isso que serve a página mestre e tem como criar uma outra configuração de página mestre tem você pode criar outra página mestre então como é que eu faço muito simples vou também aqui que assim ó aqui new master nova página mestre vou colocar o prefixo b que nós já temos aqui o a ok nome é vou colocar aqui o mestre mestre 02 então eu sei que é mestre 2 ou mestre b página mestre b eu posso me basear ela por exemplo baseado também nas configurações da página a master que já existe vou deixar aqui eu escolhi o tamanho a que vai ter por exemplo aqui eu quero que ela tem um papel de tabloide que é o configuração de jornal ok está em paicas paicas isso aqui ó ok prontinho então agora eu tenho uma outra configuração de mestre de mestre então se eu rolar aqui para baixo até posso me puxar aqui aqui está então a mas eu não quero atuar no a máscara vai nesse aqui nesse aqui ó mas e agora como é que eu faço para confitar atribuir essas páginas aqui por exemplo que estavam na página a eu quero atribuir ela para o master b então o que eu faço eu posso clicar aqui ó botão direito ok eu posso aplicar páginas mestres as páginas e eu vou escolher qual página eu quero a mestre b agora em todas as páginas ok usar manter página atual eu posso manter a página atual ou a definir a corrente página vou definir o tamanho atual em todas elas prontinho então olha só ele saiu daquela configuração do a master que era 4 e trouxe agora aqui para o nosso a nossa nossa nova página mestre então você pode criar várias páginas mestres aqui e deixar padrão tem uma configuração padrão então quando você quiser um layout já com as cores assim basta que você utilize as outras páginas a então vão posso voltar agora para o a master podemos botão direito nem precisamos selecionar aqui né vamos aplicar páginas mestres a em todas as páginas eu quero agora modelo a ok deixa aplicar em todas elas prontinho voltou a aplicar a configuração da página mestre a talvez que é muito simples né é muito 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 simples e botão direito você pode deletar ainda essa página mestre a ou duplicar ou criar novas páginas mestres aqui dentro depois quando nós inserirmos nota de rodapé que vai precisar trabalhar com texto antes nós vamos aprender como inserir números de página e essa numeração de página é feita aqui praticamente nas páginas mestres ok mas só para você saber que tudo que você faz na página mestre ele aplica em toda a estrutura aqui beleza essa é a função da página mestre legalzinho né então isso aí pratique grande abraço e até nosso próximo tutorial